Nosso programa Teresamba, vai ser tudo, 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 tudo de bom, tá bom? Olha, você pode participar do nosso programa seguindo aí as nossas redes sociais, arroba Revista Meio Norte, tem o nosso WhatsApp 994117777, a gente vai responder a partir de agora as perguntas de vocês, porque o doutor Davis vai explicar pra gente por que que o pós-operatório é tão importante além da cirurgia. Doutor, bom dia. Bom dia, Carlinhos, bom estar aqui com você de novo. Carlinhos, o pós-operatório, ele realmente, ele pode ser mais importante do que a própria cirurgia, porque na cirurgia a gente vai usar as técnicas cirúrgicas ali durante o momento, vamos dizer que eu faço uma cirurgia seis, oito horas, né, deixo a pessoa preparada, a cirurgia termina ok e ela vai pra casa. Mas em casa vai precisar fazer curativos, andar em posição correta, ter determinado repouso ou não, também a pessoa caminhar, por exemplo, é uma coisa que é necessária. Então, as recomendações do pós-operatório, elas podem implicar, por exemplo, em a pessoa ter complicação. É muito comum a gente observar a pessoa querer andar reta quando faz uma plástica de abdômen, e isso força os pontos. E as cirurgias que não têm dor, né, que a área operada não fica com dor, como por exemplo, abdômen ou plástica, elas têm esse risco. Uma vez que a pessoa não tenha dor em uma área, ela acaba forçando sem notar. Aí aquilo pode prejudicar a circulação, aquilo pode abrir pontos, enfim, trazer alguma consequência ruim. E tem algumas observações que são gerais. A pessoa, por exemplo, ficar deitada o tempo todo é inadequado. No pós-operatório de qualquer cirurgia, por maior que seja o porte, a pessoa tem que ter algum grau de mobilidade. Levantar, caminhar um pouquinho dentro de casa mesmo, não precisa sair, ainda que com a coluna dobrada, para poder manter a circulação normal. A circulação diminuída, principalmente na região das pernas, ela pode causar um entupimento das veias, o sangue pode coagular naquelas veias, que é o que as pessoas conhecem, que é a trombose. E essa trombose, ela pode levar a uma complicação um pouco mais grave, uma coisa chamada embolia, que é quando esses coágulos entopem o pulmão. Então, uma medida simples, como caminhar, ela pode poupar a pessoa de uma complicação séria, que eventualmente ameaça até mesmo a vida dela. Tem a questão também da respiração. A fisioterapia respiratória é importante, mas a pessoa deve fazer também, eu peço para todas fazerem, eu uso de um aparelhinho, que faz com que ela encha e esvazie o pulmão várias vezes ao dia. Esse movimento, ele vai prevenir também algumas complicações do próprio pulmão. Como a atelectasia, que é como se fosse um entupimento de pedacinhos do pulmão, ou mesmo a pneumonia. E tudo isso depende do paciente, não depende do médico, o paciente é que tem que seguir. É porque muitas vezes o paciente acha, fiz a cirurgia, deu tudo certo na minha cirurgia, voltei para casa, está tudo bem. E aí não faz a sua parte. É, exatamente. Aí a gente ouve muito, por exemplo, a pessoa dizer, ah, eu vi fulana que é famosa, fez uma cirurgia e já está ótima. Mas se você observar o intervalo de tempo, se passaram alguns meses até a pessoa estar recuperada, de forma a ter um retorno, por exemplo, à vida social, uma pessoa que trabalha com imagem retorna ao seu trabalho com imagem. Para a gente que está de fora, parece que foram só alguns dias, mas não foram. Se passaram alguns meses e aquela pessoa, para ter retornado rapidamente ao seu trabalho, ela tem que ter cuidado, tem que ter seguido as recomendações que a gente faz. Se não acontecer essas mudanças, tanto no hábito também, porque é importante a gente falar, né, doutor Davis, que é necessária a mudança de hábito também. Isso é uma coisa que é muito importante. Se isso não acontecer, se não mudar, aí o que é que vai acontecer com essa pessoa, a cirurgião não vai ter o resultado que era para ter, né? Exatamente. Aí é a perda do resultado, que é um evento triste, tanto para o cirurgião, como principalmente para o paciente, né? Porque, assim, a gente se esforça com esmero para fazer uma cirurgia bem feita, para dar um resultado adequado, e, obviamente, que a pessoa empenhou. Ela empenhou o tempo dela, a saúde dela, recursos financeiros, né, para alcançar um resultado favorável. Uma cirurgia bem-sucedida. E aí, depois de um tempo, a pessoa acaba relaxando. E muitas vezes, depois de pouco tempo, sabe, Carlinha? Principalmente essa questão de lipoaspiração. Isso é uma coisa que as pessoas relaxam muito, porque, frequentemente, a pessoa acha que ela tirou a gordura, ela não vai mais engordar. E não é assim que funciona. Pode engordar tudo de novo, né, doutor? Engorda tudo de novo. Tudo de novo. O peso, ele depende do estilo de vida da pessoa. Sim. A lipoaspiração vai tirar a quantidade de gordura, o trauma cirúrgico faz a pessoa emagrecer, mas a vida dela após essa cirurgia é que vai determinar se aquele resultado vai ser mantido ou não. E isso é importante, é essencial. É importante também que se diga que o que acontece, o que eu tenho visto muito em relação à cirurgia plástica, vamos falar aí, por exemplo, de uma das mais procuradas, que com certeza é a lipoaspiração, né, doutor Davis? E a abdominoplastia, a lipoaspiração. Qual a cirurgia mais procurada? É dos senhos ou é? A lipoaspiração é a principal. É a principal, né? É. Até porque quase toda cirurgia hoje a gente associa à lipoaspiração. Então, mesmo a mamoplastia, a gente faz uma cirurgia ou de redução ou de aumento da mama, mas a mulher sempre quer tirar aquela gordurinha e fica perto da axila, né, aquela gordurinha que fica na lateral da mama, ou diminuir um pouquinho o braço. Então, quase toda cirurgia hoje ela está associada à lipoaspiração. Isso é um efeito também do estilo de vida que o brasileiro tem adotado recentemente. Eu me lembro quando eu cheguei aqui há pouco mais de 15 anos, muitas pessoas que iam fazer abdominoplastia não precisavam de lipoaspiração por ter um peso apropriado, por ter realmente só excesso de pele. Hoje isso é extrema exceção. Quase todo paciente que nos procura para fazer uma abdominoplastia, além do excesso de pele, além da questão muscular, ela tem um acúmulo de gordura também naquela região. E isso é um reflexo do estilo de vida, das mudanças alimentares, da falta de atividade física, né, dessa vida corrida que a gente costuma levar hoje. Então, isso acaba fazendo com que a lipoaspiração seja o principal. E, por outro lado, isso também vem a causar algum problema. Esse estilo de vida inadequado ele é o principal responsável pela perda do resultado, né, em todas as cirurgias plásticas. Tem pergunta isso aqui para o doutor Davis, eu vou colocar aqui na tela, Aline. Enquanto isso, doutor, a pessoa que faz cirurgias plásticas, ela tem mais restrições alimentares? Carlinha, não de forma direta. Sim. A gente tem no nosso meio um hábito, um costume de classificar determinados alimentos como reimosos, né? Sim. Então, ali no pós-operatório imediato... Vamos falar, por exemplo, do leite, que eu estava ainda há pouco falando a respeito do leite. Existe uma polêmica muito grande se o leite é inflamatório ou não é? Muitos alimentos têm realmente essa capacidade inflamatória. Inflamatória. E o leite, ele é um deles. A gente é um mamífero, mas a gente foi feito para ingerir leite no começo da nossa vida, né? Ao longo da vida, o nosso organismo, ele vai perdendo, por exemplo, a enzima que quebra a lactose, né, que é o açúcar do leite. Então, a gente acaba se tornando intolerante. Recentemente, tem se demonstrado que muitos alimentos, eles têm essas propriedades inflamatórias. Isso não está estabelecido assim, digamos, a ferro e fogo. Isso não é uma coisa que está plenamente estabelecida na literatura. Porém, a gente prefere seguir as recomendações mais atuais. Então, se você fez um pós-operatório, você não tem por que ingerir uma quantidade absurda de leite, né? Naquele pós-operatório imediato, pelo menos, então você pode manter aquilo tudo dentro do normal. Eu costumo dizer que a quantidade é mais importante, a quantidade que você ingere do que o objeto em si. Então, você bebe leite, ok, pode beber no pós-operatório, mas não 3 litros de leite por dia. Você ingerir gordura, sim, você tem que ingerir gordura no pós-operatório para se recuperar, mas você não pode comer só alimentos gordurosos, entendeu? Tudo isso, qualquer alimento em excesso, ele acaba prejudicando a cicatrização e a recuperação. Entendi. E sem falar também que uma equipe multidisciplinar é super importante você ter uma equipe tanto aí que dá todo esse acompanhamento para a paciente, para o paciente, porque isso também é necessário, né, doutor? É, é verdade. O médico, o cirurgião, ele é um dos pontos de fixação do pós-operatório, mas tem os outros profissionais que são necessários. A enfermeira, por exemplo, que é a pessoa que trata de curativos, que orienta a manipulação de drenos, por exemplo, no pós-operatório, a fisioterapia. Hoje em dia, a fisioterapeuta, ela trabalha praticamente casada com o cirurgião plástico. A gente faz uma cirurgia e muitas vezes a fisio começa já de imediato. Já no centro cirúrgico? Já no centro cirúrgico. Tem um tratamento mais atual que é a aplicação do tape, são as fitas adesivas, que são feitas já no centro cirúrgico e isso fornece uma melhora do resultado. Sem falar no nutricionista, na psicóloga, que são outras pessoas que vão dar apoio para essa aqui, para essa pessoa, para que ela se recupere bem. Aqui é super importante, né, doutor Davis? Vamos ver o que o pessoal em casa está perguntando aqui. Doutor, os cuidados com pós são os mesmos para todos os tipos de cirurgia? Não, não são. Uma coisa comum a todos, até se tem a pouco, é a questão da mobilidade. Eu peço sempre que a pessoa se mobilize. Porém, por exemplo, cirurgias da mama, ela exige uma restrição do movimento dos braços, né, por um período variável a depender do tipo de cirurgia. cirurgia do abdômen, ela exige uma restrição da posição do corpo, né, você tem que andar um pouco mais dobrado, não pode ficar andando ereto o tempo todo. Cirurgias como a lipoaspiração, já, os cuidados são mais mesmo com a higiene, sabe, caminhar, né, como eu falei, que serve para todo mundo, cuidado com a higiene, cuidados curativos, muitas vezes vai ter dreno, cuidado daqueles drenos, cintas, fisioterapia, então varia, cada cirurgia, ela vai ter uma orientação diferente. Ok, mais pergunta aí, Aline. Fiz uma mastopexia, tive complicações no pós-operatório, é comum? É, complicação, né, é um termo genérico demais, ele varia desde um pontinho inflamado, até uma grande abertura de pontos, ou a uma necrose, sim, é comum. Aproximadamente 20% das cirurgias de mama, elas evoluem com algum tipo de inconveniente, de complicação, vamos dizer assim, né, variável como eu falei. Não dá para a gente determinar, a maioria das vezes, aonde é que esteve o erro, mas a gente tem que observar, por exemplo, a questão nutricional, ela é extremamente importante. A mulher jovem brasileira, ela costuma ter uma nutrição ruim, baixa proteína, baixas vitaminas, é comum fazerem dietas mal orientadas, então isso é uma causa comum, por exemplo, de abertura de pontos, né, movimentos exagerados, às vezes a pessoa se movimenta antes da hora, faz algum esforço físico, vai dirigir, mulheres que são mães, às vezes, querem pegar a criança no colo muito cedo, então, o cuidado, ele é essencial. Você vê que quando sai do centro cirúrgico, está tudo ok. Dali para frente, o cuidado depende totalmente da pessoa que for operada. O fato é que, vai fazer uma cirurgia plástica, o mais importante é você procurar um profissional, que esteja habilitado, que faça parte da sociedade brasileira de cirurgia plástica, e você poder seguir toda a orientação, que começa lá na vontade, lá no pré-operatório, e que vai aí no pós-operatório também, né, doutor Davis? Essas responsabilidades são super importantes realmente, para você ter uma cirurgia mais tranquila e sem dor de cabeça, como a gente viu aí a telespectadora relatando. É isso mesmo, Carlinha. Filtrar o melhor possível, né? Procurar as entidades formais, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para você ver se aquela pessoa é habilitada, né? Se você quiser ir mais a fundo, pode procurar o CRM, para checar o registro da especialidade, e checar com os amigos, com a família, com as pessoas que já foram operadas, como que foram os resultados, e o quanto que aquela pessoa teve disponível no pós-operatório, para cuidar de você. É verdade. Obrigada, doutor Davis. Volte sempre aqui ao nosso programa, tá? A gente vai para um pequeno intervalo comercial com Micarina Meio Norte. Você já garantiu o seu abadá? Ainda não? O que você está esperando, hein? Micarina está bem aí, ó. 13, 14 e 15 de outubro, eu quero te encontrar lá. Eu volto já. Na volta.